Hoje é dia de neve, dia de maldade, hoje é problema, hoje pode, hoje pode Hoje é sem maconha, sem baseado na mente, prova as novinhas que tem um grande coração Se é que você me entende É a ponte do funk, ô mané Fiquei chegado mano, ó o tamanho dessa loira, se de leg marca assim, imagina ela sem roupa Vai sair eu faço questão de aguentar a noite toda Cinco quilos de buceta que vem na minha rola Cinco quilos de buceta que senta com força Cinco quilos de buceta que vai tomar pica a noite toda Vem pirula do dia seguinte pra não engravidar à toa Cinco quilos de buceta que vem na minha rola Cinco quilos de buceta que senta com força Cinco quilos de buceta que vai tomar pica a noite toda Dá sentadão, dá sentadão, dá sentadão, dá no chão 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 Cinco quilos de buceta que vem na minha rola Cinco quilos de buceta que senta com força Cinco quilos de buceta que vai ter uma pica a noite toda Dei pirula do dia seguinte pra não engravidar à toa Hoje é sem mapoia, sem baseado na mente Hoje eu tô são É pra mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo Da mente mesmo, normal Sou louco desse jeito mesmo Prova pra as novinhas que tem um grande coração Se é que cê me entende Hoje é gigante É a fonte do funk, oh mané Oi, oi, oi